Música Excisa, a oportunidade da sua vida Sexta-feira, dia 27 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, versículos 29 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vedes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer, antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando vedes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Hoje, nós somos convidados por Jesus a ver os sinais que se descortinam no nosso tempo e época e a reconhecer nestes sinais a aproximação do reino de Deus. O convite é para que repousemos o nosso olhar na figueira e nas outras árvores. Olhai a figueira e todas as árvores. E para que fixemos nossa atenção naquilo que percebemos está acontecendo nelas. Basta olhá-las para saber que o verão está perto. As figueiras começavam a brotar, os botões começavam a surgir. Não era apenas a expectativa das flores ou dos frutos viriam a surgir, mas, sobretudo, o prenúncio do verão em que todas as árvores começavam a brotar. Segundo o Papa Emérito Bento XVI, a palavra de Deus impele-nos a mudar o nosso conceito de realismo. Efetivamente, realista é quem conhece o fundamento de tudo no verbo de Deus. Essa palavra viva que nos indica o verão como sinal de proximidade e de exuberância, da luminosidade e a própria luz. Segundo o Vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Neste sentido, a palavra já não é apenas audível, não possui apenas uma voz agora, a palavra tem um rosto que podemos ver. Esse rosto é Jesus em Nazaré, nos diz o Papa Emérito Bento XVI. A comunicação de Jesus com o Pai foi perfeita e tudo o que Ele recebeu do Pai, Ele deu-nos a nós, comunicando-se da mesma forma perfeita conosco. Assim, a proximidade do reino de Deus, que expressa a livre iniciativa de Deus, que vem ao nosso encontro, deve mover-nos a reconhecer a proximidade do reino, para que também nós nos comuniquemos de forma perfeita com o Pai, por meio da palavra do Senhor. Verbo Domine, reconhecendo os sinais do reino de Deus, que está perto, como realização das promessas do Pai em Jesus Cristo. Esta parábola da Figueira encerra o discurso escatológico que encontramos nos três evangelhos sinóticos, seguindo-se as advertências sobre a necessidade de vigiar e orar. Depois da descrição da violência característica dos poderes deste mundo, é confirmada a presença do reino de Deus entre nós, como escatologia já realizada. A escatologia apocalíptica, que é a expectativa de um fim glorioso para Israel, tem sua origem na tradição do dia de Javé, o dia da vingança sobre os seus inimigos, e de glória e poder para o povo eleito. Os discípulos originários do judaísmo, com sua visão messiânica escatológica, ainda não compreendiam as palavras de Jesus. Jesus os adverte. Vós, do mesmo modo, ficais sabendo. É fundamental que fiquemos atentos para não sermos surpreendidos. Os cristãos são admoestados a se manterem em contínuo estado de vigilância em relação à história, uma vez que ela está sendo fomentada comentada pelas realidades escatológicas. Hoje, pois, perceber como nelas se manifestam os sinais do fim. A mensagem de Jesus nada tem a ver com os apocalipses da época, reservado a um grupo restrito de iniciados. Jesus ensina publicamente, sem a preocupação de selecionar seus ouvintes. Embora só os discípulos o compreendam, sua doutrina deve ser anunciada a todos os povos. Basta abrir-se para Ele, para entender o conteúdo de seus ensinamentos. A tensão que se estabelece é a tensão da esperança. A esperança é o desejo ardente de realizar, hoje, a vontade de Deus. O reino de Deus já está acontecendo. É a sedução do bem, da vida, da comunhão com Deus, da solidariedade, da fraternidade, da partilha, da alegria. E as palavras de Jesus são anunciadas como convite a participar do banquete da vida. A figueira e as demais árvores foram empregadas para ilustrar a parábola da escatologia. Vendo-as frutificar, é possível afirmar, sem perigo de engano, que o verão se aproxima. Igualmente pode-se declarar que algo de novo estará acontecendo. Na história, quando a morte cede lugar à vida, a escravidão abre espaço para a liberdade, A injustiça foi sobrepujada pela justiça. O ódio e a inimizade foram vencidos pelo amor e pela reconciliação. Este germinar da esperança é um sinal evidente da presença do Filho do Homem, fazendo a escatologia acontecer. Chegará o tempo da plenitude. Este, porém, está sendo preparado pela aproximação paulatina daquilo que todos nós esperamos. Todos um feliz e abençoado dia. Final de semana, na graça de Deus. Momento Paraíba em ação. A Atenção Terri da construção das 500 unidades habitacionais do residencial Novo Bairro continua a todo vapor e vai beneficiar centenas de famílias. Em Campina, o governo anunciou incentivos fiscais para formar o maior polo têxtil do Nordeste, gerando empregos e renda para todo o Estado. E o governo assinou o Protocolo de Intenções para a instalação de parques solares aqui em São José da Lagoa Tapada, no sertão da Paraíba. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.